Uma colisão frontal esta manhã na Avenida Mário Soares, junto à Ponte São Roque, provocou dois feridos graves. As viaturas circulavam em sentidos contrários, mas a viatura ligeira de passageiros entrou em sentido contrário e provocou uma colisão frontal com a viatura ligeira de mercadoria. Ao que tudo indica, e estão neste momento as autoridades no hospital a abriguar isso mesmo, os feridos são graves, encontram-se já no hospital de Chaves e a viatura ligeira, que estamos a ver neste momento a ser carregada para o reboque, vinha de uma festa na vizinha Espanha.